Aceda à plataforma de e-learning através do endereço ead.ibeleria.pt Na página de autenticação, deve colocar no campo Nome do utilizador o nome que se encontra à esquerda do arroba do endereço de e-mail institucional e depois a senha, a mesma que usa para aceder às plataformas do Politécnico Leiria. Clique em Entrar. Na página de entrada, terá acesso ao menu principal do módulo localizado no topo superior da página que se mantém ao longo da navegação com opções relativas à página onde se encontra. Ao entrar, acede diretamente à página Minhas Unidades Curriculares que lista as unidades curriculares em que se encontra inscrito. No separador Página Principal, poderá pesquisar Unidades Curriculares por categorias. No separador Cronograma, terá acesso ao Cronograma e Calendário. Nos acessos rápidos, encontrará ligações para as páginas que lhe poderão ser úteis, nomeadamente o apoio ao utilizador, onde pode enviar questões e dúvidas relacionadas com a plataforma, as normas gráficas, onde poderá encontrar modelos de apresentações, documentos e outros logotipos de cada uma das escolas. Poderá ainda encontrar a página Formação 2023-2024, que é uma unidade curricular que lista as formações dinamizadas pela UED ao longo deste ano letivo. Temos também a unidade curricular de recurso para docentes, que tem alguns tutoriais do módulo, a GCP, a gestão documental e, por fim, os anos letivos anteriores, onde pode aceder aos dois anos letivos anteriores. Vamos agora entrar dentro de uma unidade curricular. Ao entrar numa unidade curricular, terá disponível do seu lado esquerdo o índice da unidade curricular, que poderá estar visível ou também fechado. Neste menu, pode navegar diretamente pelos diversos itens da unidade curricular. Na área de conteúdo principal, irão constar as atividades e recursos da unidade curricular, que poderão ser adicionados após a ativação do modo de edição no canto superior direito da página. Nesta área, pode também contrair tudo ou expandir tudo, ou pode fazer o mesmo apenas num tópico ou secção. Ainda no bloco central da unidade curricular, terá o menu, com os separadores unidade curricular, configurações, participantes, pauta, relatórios e mais. Sendo este contextual, pois pode inferir consoante os itens que estamos a explorar. A qualquer altura, tem também acesso ao menu principal, do módulo localizado no topo superior da página. Por fim, recomendamos que ao longo da unidade curricular e nas interações que tem com a plataforma, não utilize o botão Retroceder do seu browser, pois a plataforma é dinâmica e tem muitos campos de submissão.